De facto, há uma aceleração brutal, hoje em dia, em termos de história económica, quando se verifica, desde o século XVIII, desde a Revolução Industrial até aos dias de hoje. E é um tempo, um lapso de tempo muito curto, e na história da humanidade é curtíssimo, não é? Mas, de facto, as mudanças têm vindo a acelerar-se de uma forma enorme. Eu acho que, em termos de economia, acho que a economia, se quisermos, é só uma, que é gerir, o gestor, e a minha informação é mais de gestão, mas num curso de economia, é gerir meios e recursos, que por definição são limitados, são escassos, e portanto é alocar da melhor forma, da forma mais económica, esses meios e esses recursos. E, naturalmente, que há muitas designações da economia, hoje em dia fala-se da economia digital, indiscutivelmente, porque é o mundo digital e o mundo da transformação digital, mas fala-se também na economia da partilha, fala-se também na economia circular, fala-se na economia regenerativa, fala-se na economia social, e, se calhar, tudo isto são definições de uma mesma economia, de um ramo comum que podemos lhe dar é estes sabores diferentes. Agora, o que é inegável é que a digitalização, o mundo dos zero e uns, é um mundo em profunda mutação e que altera as relações tradicionais que o mundo analógico conhecia. E daí, como eu dizia há pouco, que está a fazer também muitas vítimas, e a criar novos heróis no panorama da economia, é porque a forma, o modelo, os modelos de negócio em que assenta esta economia são completamente diferentes. Também com lados extremamente perversos, não é? No fundo, tudo é imaterial e que nós que nos habituámos e que tomávamos como, portanto, a moeda fiduciária, não é? E fiducia vem de confiança. Nós acreditarmos que um bocado de metal, um bocado de papel, ou uma concha ou outro tipo de moedas que aconteceram ao longo das civilizações, que tinha um tornado de valor, e eu recordo-me ter crescido também, enquanto economista, com a questão das reservas de ouro, e saber se havia uma porcentagem das moedas que andavam em circulação, que tinham contrapartida em ouro, uma tornado de porcentagem, e foi-se para um ponto de tal maneira imaterial, de tal maneira não físico, que as moedas, e agora as criptomoedas e outro tipo de moeda, é ao toque de uma tecla. Também me lembro, no tempo da Bolsa, de haver títulos, e numa das febres e crises da Bolsa, por volta também dos tempos do 25 de Abril, e já depois no pós-25 de Abril, de haver títulos, eu lembro de entrar em alguns corretores e ver pilhas e pilhas e pilhas de títulos físicos, os títulos eram físicos, não é? Quando hoje em dia se transacionam muito mais estes títulos, e de facto, ao toque de uma tecla, ganham-se ou perdem-se fortunas, circula dinheiro que não se sabe bem de onde é que ele vem, lava-se dinheiro, cria-se dinheiro, e tanto vivemos num ambiente económico completamente diferente.